Música Fala galera do canal, beleza? Hoje eu vim aqui voltando com a 15ª parte do episódio do Detonado de Infamous Second Sound. Espero que vocês tenham gostado da 14ª, onde a gente fez a missão Voo dos Anjos. Então vamos aí agora para ver o que a gente consegue. Lembrando galera, quem não for inscrito já corre aí, se inscreva, ative o sininho para estar recebendo os próximos vídeos do canal. Vamos fazer uma pichação aqui da hora. Boa! Beleza! 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 Ó, da hora, hein? Eu creio que esse detonado, galera, já esteja no próximo do final, já. Deixa eu abrir o mapa aqui, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver onde a gente tem que chegar. Aqui. Tá, tem um caminhão aqui da DUP aqui em cima. Esse poder aqui que eu tô também é uma bosta, hein? Tá, tem um caminhão aqui. Eu tô fazendo voltas, mas não atirando. Agora, eu tô mandando toda a polícia de Seattle numa área perto da costa. Deve ver algo que eles não querem que ninguém veja. Espero que não liguem se eu der uma olhada. Parece que eles cercaram um grupo de viaturas. Fique no telhado. Você se preocupa demais. Deixa eu marcar também agora aqui. Tá cheio aqui, hein? É, aqui pra frente. É, aqui. Investiga as pistas. Nossa, é isso que acontece quando... Cara, eles fariam o mesmo comigo. Cadê o outro? Ah, já foi. Opa. Espera. Espera. Opa. Tem uma câmera aqui, velho. Fodeu. Tchau. 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 Quase morri. Ai, vou morrer. Uh, quase, hein. Drenar o Neon aqui que é melhor. Caramba, tá difícil, hein, velho. O cara tá pegando pesado, meu. O cara tá pegando pesado, né, velho. Ah, agora você se rende, né, vagabundo. Ah, eita. Toma aí. Vamos entrar aqui, tá pedindo pra ir pra cá, né. Sai fora daqui que o bagulho tá louco. É, eu vi direitinho alguém fumaceando os helicópteros do DUP. Você consegue ver eles? Onde você tá? No topo de um prédio entre a décima segunda e a Union. Hum, hum, hum. Ah lá, lá. Por que você se importa com esse cara? Você já tem fumaça. Porque eu acho que esse pode ser o cara que tava no ônibus com você. Aquele de quem eu peguei os poderes de fumaça. Você diz aquele grande espado, Henrique? Sim. E se ele escapou da torre da Agostina, ele pode me ajudar a descobrir como invadir. Por que você não vem me ajudar? Não. Não, aquele cara é um problema. Acho que vou só sentar e assistir os fogos. Delsin, olha, se cuide. Eu não confio no Caipira Careta. Claro, mas eu não sou exatamente indefeso, sacou? Além do mais, temos algo em comum. Nenhum amor pela Agostina. É, boa sorte. Valeu. Red, eu tô vendo ele. Ele tá num telhado no centro, enfrentando helicópteros. Beleza, mas escuta. Não deixe os EUP's pegarem ele. Tá bem, entendi. E também não deixa matarem ele. Não mata ele, mas não deixa ele fugir. Poxa, cara. É muita coisa pra lembrar. Tá aqui em cima. Red, eu tô no telhado. Hank? Ah, não. Perdeu ele? Não, eu não perdi ele. Eu só tô mantendo a distância. De propósito? Ele praticamente voa, cara. Você também. Com três poderes. Não perde o Hank. Valeu pelo lembrete. Cuidado com o EUP. Grande conselho. Caramba, eu tenho que ficar correndo atrás desse cara, meu. Agora. Hank, você tá tentando se matar? Perú! Red, peguei ele. Se você quiser, eu me mando. Você cuida dos helicópteros. Droga, Red, você assustou ele. Droga, Red. Eu perdi ele. Deu não. Distrito Lantern, em Haymarket. O telefone da polícia não para. Relatos de um bioterrorista. Caraca, velho. Fiquei sem. Eita. Vou dar no pé. Ok, ok. Ok, ok. Eu vou ter que ficar correndo atrás de você, Hank. Hank! Qual é, cara? Eu não quero fazer isso. Então para! Tá maluco chato, velho! Tô te avisando, garoto! Me deixe em paz! Me obrigue! Vou correr atrás dele! Ah, até que enfim! Tá louco! É o cara do primeiro episódio que a gente pegou a fumaça. Condutor lá da fumaça. Cara, você não aguenta um soco! Hank? Como achou esse número? Tá na lista. Desculpa pelo soco surpresa, mas eu sei que não tinha como conversar com você se não se acalmasse. Tá mais calmo? Eu juro, cara, quando eu botar as mãos em você, eu ligo pra você depois. Não, não, espera! Tô calmo. Tem certeza? Pra mim até agora era só correr atrás, gritar e espancar. Eu vou derrubar o Agostini, mas eu preciso da sua ajuda pra isso. Eu podia me candidatar pra algo assim. Ótimo! Então a gente... Peraí, os caras do teu pé estão dando voltas. Tem alguma coisa acontecendo. Eu vou lá, vem e te aviso. Missão concluída, galera. O retorno. Fred, sou eu. Deus, graças a Deus. Você desapareceu. Desculpa, olha... Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Já deu tempo aí do vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí da 15ª... ...episódio aí do detonado de Influencio Aconteceu. Quando a gente fez a missão, retorno aqui. Até a próxima, então. Lembrando que quem não é inscrito já corre, se inscreva aí. Deixa eu... Ative o sininho pra estar recebendo os próximos detonados. Compartilhe o vídeo e deixe o like. Acaso você tenha gostado. E aquele comentário que só vocês sabem fazer, beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima, galera. Tchau! Fui! Fui! Fui!